Comércio movimentado. Muita gente foi em busca do presente para o dia dos namorados em Santarém. O sindicato dos lojistas estima que este ano as vendas devem aumentar de 3 a 5% com saldo positivo em relação ao ano passado. O JT2 fala ainda, continua baixo o estoque de sangue no emolpa em Santarém. Assim, ações estão sendo realizadas para atrair mais voluntários. Hoje a gente pede a todos, né? Aquela corrente do bem. Venha doar sangue. Precisamos estabilizar os nossos bancos, precisamos de pessoas que estão doando pela primeira vez, pessoas que já são fidelizadas à doação de sangue, precisamos de ajuda nessa causa nova. Em Alter do Chão, programação celebra 50 anos da retomada do Sairé. Cultura, tradição e muita religiosidade. É uma coisa que a gente traz de raiz e que significa tudo para a gente. É fé, é esperança de dias melhores. Sábado, 10 de junho, a segunda edição do JT está começando agora. Muito boa noite para você. Estamos de 7 horas e 18 minutos. Estamos começando essa edição do JT2 de sábado, falando que o centro comercial foi movimentado durante todo esse sábado por conta do Dia dos Namorados. Essa é mais uma data no mês de junho que aumenta as vendas no comércio.